Tem que ser sincero com você, viver não é fácil, mesmo que a maior missão da minha vida seja abrir novos caminhos pra você, em algum momento dessa jornada eu vou falhar, quando eu não expirar cada novo passo, quando eu não fizer parte de cada brilho que aparecer no seu olhar, eu vou falhar, porque tem detalhes quase imperceptíveis, eu sempre fiz, sempre vou fazer parte de você, tenha paciência comigo, estou me reinventando, descobrindo o que você precisa e qual parte de mim pode ajudar no seu futuro, nós vamos ter nossas diferenças, em alguns dias você vai achar até que a gente não tem nada em comum, mas apesar de tudo isso, eu espero que você me entenda, eu não quero ser o cara mais perfeito do mundo, eu só quero ser o melhor pra você. Chevrolet, find new roads.